E dizem que depois da guerra de Caludos não sobrou ninguém. É mentira. Perguntam onde estão os herdeiros de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro. Onde é que estão os herdeiros de Antônio Conselheiro? Quero saber agora o paradeiro das herdeiras de Antônio Conselheiro. Estão por aí, andam no mundo inteiro, mas acho essa fome e é bem ligeiro. Estão por aí, andam no mundo inteiro, mas acho essa fome. Estão por aí, andam no mundo inteiro, mas acho essa fome e é bem ligeiro. Arrebatados de canudos Um anjo dado Sabo em um futuro Do sertão baiano-ocearense Em São Paulo pra onde foi essa gente? Se misturaram no meio da multidão Proteção do corpo e exploração Estravando os orizones 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 Em são pausa Estravando os orizones Estravando os orizones Estravando os orizones Ah, ah, ah Valeu, porão do rock. Valeu, galera. Muito obrigada. Em Brasília, 19 horas. Aqui pra capital vem um pessoal Que topa tudo pelo capital São os fulanos de tal Que acham que roubar é normal Aqui pra capital vem um pessoal Que topa tudo pelo capital São os fulanos de tal Que acham que roubar é normal Ladroagem tem sido tão comum Mas o roubo não é algo normal As quadrilhas que roubam aos milhões Se lixam pra nossa indignação Tem tentáculos institucionais Tem uma rataiada Entranhada Traitores de toque e de gravata São vorazes e são insaciáveis O gigante a todo já infestado E padece de tão parasitado Aqui pra capital vem um pessoal Que topa tudo pelo capital Aqui pra capital vem um pessoal Que acham que roubar é normal Que acham que roubar é normal